Ainda que eu ande pelo vale das sombras, nada me atingirá, nada me atingirá. Agora? Cadê o... Agora, tá passando o rádio, agora. Agora. Glória. Eu tenho um. Batei, batei. O capô, como é que a senhorita vai me preferir? O capô, meu querido. Você pode passar de novo, por favor. Tem ele ali, acionada. Opa. Opa, salve. Salve não, é salve, salvação. Tá, tem que questionar isso aí. Salve. Salve. Ai, que olho do demônio. É, repreende, repreende. Vem aqui, deixa eu fazer uma oração. Vem aqui. Não. Mas não, ele vai queimar, moço. Tá compacto, tá compacto. Ele tá compacto. Não, deixa ele aqui, ele vai queimar se fizermos. Não, eu sou indestrutível. Não, você não queima, queima ele, que ele que é o diabo. Deus tá comigo. Então, tem que queimar, mas é queimar mesmo, na fogueira do senhor. Que isso, pô. Ele é legal, ele é legal. Eu sei, ele é meu cunhado, infelizmente. Vem aqui. Não, vou que ele manto. Ah, então você que... Moço, fala pra mim aqui, afinal. Quem que ele sequestrou? Quem foi que ele sequestrou da sua família? Da minha família? É, pra namorar com a sua irmã ali. Com a minha irmã? Que irmã? Ela é namorada do Lima. Eu sou namorada do otário do Lima. Ah, é porque ela namorou o Lima, então ela também é um peregrino. Eu não namoro ele, não. Entendagem, não, né? Não? Eu sou noiva. Ah, desculpa. Não sei. É porque eu sou só um solteirão, aí eu não sei essas coisas. Ah, você deve estar mais feliz que eu. Mas como é que funciona isso aí? Boa, tô noiva. Depois de noiva é o quê? Solteira, pelo visto. Caraca. Solteira, pelo visto. Você entendeu aí? Não, não entendi. Você falou como é que é o ponto de noiva. Depois de noiva, ele perguntou o que vem. No meu caso, eu acho que solteira. Vixe, caralho, Lima. Cadê ele agora? E aí deu ruim. Aí complicou pro Lima, não dá nem pra falar nada. Ele perdeu até a voz, sabe o que é isso? Deus tirou as cordas vocais dele. Mas, irmão, você tá atrapalhando ou você tá me empurrando tanto? É, caralho, Pedro. Você tá enguiçado aí, enfim. Caralho, esse maluco fala igual o Lima, velho. Nossa, eu achei que ele era o Lima. Eu também, velho. Eu já ia descer a porrada de Jesus. Nossa, você parece muito o meu noivo. Sabe por quê? Eu conheci ele há uns anos já. E você, porque conhece, pegou aparência igual a dele? Você não me engana. Não me toca. Eu toquei pra casa, jovem. Você apontou o dedo pra mim. Fale baixo. Pise fofo. Quer se converter? Jamais. Você quer continuar essa vida mundana? De pecado? Não, longe de mim, pô. Ué, Silvio, então você quer se converter. Não, eu não posso. Por quê? Porque a parte ruim me atrai, entendeu? A partícula? A parte ruim me atrai. A parte ruim me atrai, mas eu posso te livrar disso. Sim. Com 10% do que você tem no banco, eu livo você dessa maldição. Que isso, pô. Se eu fizer isso aí, pô, o meu irmão, ele me mata, pô. Seu irmão? Positivo. O que o seu irmão tem a ver com a minha obra de Deus? Tudo, pô. Ué, se você me der 10% do que você tem, seu irmão vai te matar? Sim. É que eu vou entrar na família dele, entendeu? Se você... Não, eu não entendi não, querido. Pode me explicar? Eu vou ajudar ele, entendeu? No quê? Ah, tá ligado, né, pô. Porque o trabalho dele até então tem sido destruir a minha vida. Não, e... Tô louco, para com isso. Gostarão? Hum-hum. Vixe, é que esse papo aí eu não sei bem não, foi mal. É, só cala o torta dele então, hein. Só o quê? Só cala a torta? Só cala a torta da parte dele. Ah, cala a torta. Pensei que era para eu socar uma torta nele. Não, jamais. Esse limão, viu? É foda. É, eu tô tentando converter ele, para ver se ele melhora. Sim. Pode esperar sentado, viu? Que ele ali, que tem moso, viu? É que o cão articulado, né? Ah, concordo, pô. Tá arrependido, tá arrependido, é o nome de Jesus. Não, não, não. Oh, glória. Tá arrependido. E aí, você converteu mesmo? Sim. Sério mesmo? E ele vai abandonar o Lima lá? Não, quem disse? Ele vai trabalhar na obra comigo. Que obra? Obra de Deus. Se ele me ama, ele vai comigo. É na saúde, na doença, na alegria, na tristeza. Na bandidagem, na religião. Oi. Oi, moça. Tudo bem? Deixa eu fazer a contabilidade aqui, para a gente ir em mim, tá? Ai, ai. Que medo. Sentiu uma alma pesada? Nada a gente girar. Ai, senhor. Estraguei todos os jornais. Prefeitura foi sem querer. Ai. E aí, linda. Quem é? Quem que você acha que é? Costa. É óbvio. Deus me disse. Ah. Positivo. Você já pagou o dízimo? Oi? Já pagou o dízimo? Eu já. Para quem? Porque eu não recebi nada. Estou brincando. Olha o seguinte. Hoje de noite, você entra, que eu vou estar fazendo o pagamento. Qual que é o seu Pix? 12h20. É o meu pagamento, mas 10% de tudo que vocês arrecadaram, né? Porque é para a obra. 12h20. Ah, tá mais que pago, viu? Ah, tá mais que pago, viu? Positivo, dona. Tá mais que pago o dízimo. O seu lugar tá garantido. Embora tenha vindo, né? De coisas que Deus não gosta. Você ri? Tem como você me abençoar? Tem. Calma. Eleva seu pensamento firme em coisas positivas. Ó Senhor, livrai essa pobre alma da fornicação das coisas da carne. Ele não sabe ser um homem fiel a nenhuma mulher dessa cidade. Perdoa, Senhor, passado por todos os ambientes dessa cidade. Mas agora ele vai ser um homem tocado, restaurado e reestabelecido. Amém? Amém. Pronto. Agora sim eu regenerei, mudei. Sou um novo costo. 12h20. Considera que eu te passei. Não, 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 não. Esse dinheiro que você me passou é da época que eu era uma pessoa que não era de Deus. Aí seu filho me atormentou tanto que eu tive que me converter para não matar ele. Não, mas ainda você vai estar lá, viu? Eu espero que você não saia lá. Não vou sair não, não vou sair minha família. Eu vou levar a palavra lá, tá lá. Ah, vai levar a palavra lá. Uma arma na mão, mas só a palavra, ué. Sim, sim, sim. Tá na Bíblia, Enzos capítulo 87. É sempre bom mesmo ter uma pessoa assim na família para tirar os pecados da galera, fazer a oração. Sim. Sempre bom mesmo, viu? Minha vida mudou. E o casamento? Tô organizando, viu? Dá uma gagueja. Se você não casar com o meu filho, eu vou ficar muito triste com você. Sim, você deveria ficar com o teu filho, Costa. Porque eu tô nessa vida por causa dele. E até que é boa, velho. Que vida boa? Qual vida que é boa? Aquela lá que você tava no passado, entendeu? Não, é boa essa vida sim. Se seu filho não me deixasse maluca. Por quê? E o que ele faz? Olha, que Deus me perdoe, viu, Costa. Que Deus me perdoe. Eu não vou falar mal do seu filho, o seu próprio pai. Mas tá difícil. Ele gosta de você. Gosta, gosta de mim. Eu sei do que ele gosta de mim. E só do que ele gosta de mim. Não. Porque o resto ele derruba na minha cara. Por quê? Você fez alguma coisa errada? Eu não fiz, Costa. Foi tudo ele, cara. O que 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 tá acontecendo? Ah, eu tô tentando entender. Ele não me dá valor. Mentira, ele te chama de amor no rádio. Ah, ele me chama de amor no rádio. Só que depois ele me olha, Costa. Eu vou tá dando a conversinha com ele, mas... Não, não faça isso, não. Porque eu já casei de conversar. Os irmãos dele já conversaram. Todo mundo já conversou. A cidade toda já conversou. É o jeito dele. Ou eu aceito em nome de Jesus ou eu fico louca. Então, ontem eu tava louca que eu quebrei até dois carros meus de ódio. Mas hoje eu tô convertida. Jesus é muito fofo. Juro. O jeito que ele te trata, assim... Em plena na frente da frente do pessoal. É, só na frente do pessoal. Ah, para, pô. Ele gosta mais de... Ele é meio louco mesmo. Ele gosta de dar tiro, roubar os outros. Não, não tem problema ele gostar de dar tiro. Ele gostar de roubar os outros. Não tem problema. Porque cada um na sua caminhada, né? Mas o que eu tô falando é que, tipo... Eu canto cansada de falar... De ser uma boneca, né? Que vai me arrastando pra lá, me arrastando pra cá. Parece que a gente é casado há 12 anos já. É que é um sinal que ele preocupa com você, entendeu? Não quer deixar você sozinha. O quê? Não quer deixar você sozinho. Ah, ele não quer deixar você sozinha? Se ele só me deixa sozinha? Ah, entendi. Mentira. Todo lugar que eu vou, ele tá com você. Opa, meu gado preferido. Opa, e aí? Como é que você tá? Meu gado preferido. Tranquilão? Ele já tá liberto. Ele já tá liberto. Quem? Eu gosto? É, eu acabei de fazer uma oração. É a noiva do meu filho. É mesmo? Uhum. Quem é que é teu filho? O Lima. Meu Deus. É, eu também falo. Meu Deus. Eu não entendo, cara. O que é que eu estou falando? Para, para, velho. Olha a costa. Olha a costa. Para a costa. Até ela sabe como é que é um merda. Ele não é merda, não. Ele não é merda, não. Eu largo minha bíblia agora na tua cara. Ele não é merda. Eu largo minha bíblia agora na tua cara. E aí, pai? E aí, filhão? Como é que você tá? Mudou de visual, meu gado, hein? Salve, Cunha, Glória. Ah, eu não entendo. Ô, eu preciso que você liberta ele aqui. Ele tá muito com o pecado. Tem muito pecado. Deixa eu ver. Quem é esse daí, pai? Tem muito pecado. Eu preciso sentir o pecado. Eu tenho que segurar ele primeiro. Eu vou segurar ele numa corda aqui. Quem é esse daí, eu vou. Amém. Pera aí, que eu quero abençoar a frente, a costa, a dedo, o demônio. Pera aí, eu só vou demorar. Eu vou passar de novo. Demorou, pô. Irmão? Oi. Manifeste-se. Estou manifestando. Você tem pago as ofertas? Eu? É. Entendi não, mas tá bom. As ofertas, meu filho. Que ofertas? A oferta pra Deus. Ah, graças a Deus. Eu sou só ateu, mas o resto de dinheiro. Ah, é da cidade toda, é ateu agora. 12 e 20. Sempre foi. O Pix e Deus é um. O Pix e Deus é um. O Pix e Deus é um. Mas tem que passar por mim, tem que passar por mim pra eu abençoar, porque é dinheiro sujo. Eu só tenho uma coisa pra te falar. Não bate no meu carro. Não bate no meu carro. Eu sou de Deus, eu não vou bater no carro de ninguém. Ah, tá. Ah, tá. Ah, o que você precisa? Quando eu era do mundo, você estava do meu lado. Agora que eu sou serva de Deus, você me abandonou ali, ó. Me explica essa história, vai. Quando eu era do mundo, você me arrastava pra cima e pra baixo. Agora que eu sou serva de Deus, nem roica dela você manda pra mim. Ah, é que o Dereconi tá tudo branco, o Dereconi não tá bom hoje, tem climato, gente. Opa, Cunha, entra aí. Bora dar uma volta. Vamos. Com licença. Cunha, é verdade. Ó, vou falar uma coisa pra você. Oi, fala. Aconteceu uma coisa comigo hoje. Que coisa? Que eu não sei nem te explicar. Fui tocada. Trocada? Tocada. Como assim? Tocada no meu espírito. Ah, por quê? Porque agora, Deus me tocou, eu sou outra pessoa. Deus te tocou e te tocou agora. Eu não tenho mais ódio. Ontem eu quebrei dois carros meus. Meu Deus. No chute. Você acha que isso é normal? Nossa, esse homem é onipotente. Ele tá em todos os lugares. Onde é um presente? Ô, Pacunha. Ô, Pacunha. Vai dar de volta. Oi. Vamos rolar aqui esses mecânicos aqui. Bora. Bora não, quer dizer, vamos. Por que? Por que que tá mudando teu palambiado? Você falou o quê? Falou pra mim. O quê? Ah, o quê? Ô, Flavinho. Ô, Flavinho. O quê? Eu não vou estar na rádio, mas depois estou mandando a mensagem. Você tá acreditando nisso tudo? No quê? Que tu te converteu ou não? Sabe o que eu tô com enredidíssimo hoje? 140 mil. 140 mil? Em quanto tempo? Em quanto tempo? Acho que sei lá, uma hora. 140 mil em uma hora? Uhum. Como é que eu faço isso? Como é que eu faço pra me converter? Você vem comigo. Ah, como é que é a roupa? De irmãozinho. Hum, tá. Vamos ver isso daí. Gostei da ideia. 40 mil tá valendo. Ai, ai, ai. Ai, mas você vai gastar tudo em manutenção de tudo que você quebra? Como que você tá? Tô bem, Arthur. Tô bem. Hoje eu tô bem. Aí, tudo bom. Peraí que eu vou deixar meu paladinho no outro lado. Depois eles vão ver o filho. Ó, e o andarzinho é assim, ó. Vou bolar então. Ó, o andarzinho é assim. Você não pode ter esse andar de malandro que você tem, não. Isso, assim. Mas como ninguém tá vendo, pode correr. Mas sem tirar a mão. Ai, ai, que dor. Ô, posso fumar? Pode, escondido pode. Ai, então tá bom. Só que eu já tenho que fumar escondido. Vamos fumar um cigarro escondido? Tá, é um terno? Eu posso botar um terno? Pode. Vamos fumar um cigarro escondido? Vamos, peraí. Ai, meu Deus. Aqui, achei. Minha saia. Deu. Tô pronto, bora. Bora. Ah, não, cara. O quê? Nada. Bora. O que foi? O que foi? Nada. Bora. Não, fala. O que foi? Você trocou a saia? Troquei. Agora eu tô mais evangélica. Eu tava com muita piranha. Não tá mais convincente, assim? Ó, lembra de andar... Ah, é, com a mão. Ah, mas a gente vai... Vamos se esconder pra gente fumar um cigarro. Por enquanto a gente tá aqui, ó. A gente anda pianinho. E você pode até... É pra se esconder, né? É pra se esconder. Peraí. E fale. Eita! O que é? Cunha! O que? O castigo veio a cavalo. A gente não pode brincar, com a palavra de Deus. Como é que é? Por quê? Nós vamos entrar ali ou nós vamos trocar essa roupa agora. Por quê? Eu acabei de levar 50 mil de multa. Ué, é o que tem uma só? Nossa, eu odeio você. Como assim, Três Cunhadas? Não. Três Cunhadas é foda. O que é isso? Três Cunhadas? Três Cunhadas. Três Cunhadas. Três Cunhadas. Ô, sementinha! Eu não acreditei no que me contaram. Como é que é? Você me abandonou, nem tchau pra mim, você falou. Não, negativo. Eu tava lá e falei tchau pra tudo que eu não tava falando. Você não mandou uma mensagem de texto, tipo, nem tchau cadelas não mandou pra mim? Poxa, fiquei magoado. Três, então. Não mesmo. Três Cunhadas. Peraí. Tá aí, eu fico assim, que bom que eu tô falando. Ah, sementinha. Como é que é que é que é um beijo dele? Peraí. Cuidão, se der um beijo na cara dela, eu te enchei. Não, tá vendo a boca. Que boca, tá louco? Vou colocar na cara dele. É um beijo no rosto. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, o carente aí, ó. Não soca nele, Helena. Dá a faca dele. É a garganta dele, não tá boa. Ô, você me tinha guarda a faca? Guarda a faca, garoto. Me tinha agora de mostrar a facosa dele. Tá armado. Sabe que eu fiz... Eu te mostro essa coisa também, Lima, quer? Vem na minha cara. Eu vou ligar pro psicólogo aqui. Eu já marquei o psicólogo lá no Game of Thrones. Ela marcou já. Mas agora eu até resolvi meu problema. Que isso agora é meu problema, sementinha. Meu problema chama. Probleminha. Esse aqui, ó. Tá maravilhoso. Meu problema é legal, problemão, hein? Hoje eu vou chamar no probleminha. Hoje a gata vai perder a linha. Mexe a raba, mexe a raba, mexe a raba, mexe a raba. Na terra. Dói, dói muito. Dói pragas, dói pragas. Tipo o quê? Dói, dói, dói. Oi, moça. Ai, viu? Aquela hora você tava falando comigo? Oi, eu falei um oi. Deixa eu te falar. Oi, tudo bem? Eu tava aqui aquela hora, era você que tava aqui? Não, acabei de chegar aqui. A gente, uma moça falou comigo, eu tava com a garganta, num travamento, eu comi uma salsicha, parou na minha glote e eu não tava conseguindo falar. Você comiu uma salsicha, moça? Comi. Eita. Ligão, véi. Ai, entendi. Dia de guerra é dia de matar. Você me colocou um pirulito dentro do baú, mano. Aí parou na minha glote. Aí é foda. Gente, gente, sal. Entendeu? Daí eu não consegui responder, daí o povo acha que eu sou uma educada. Onde que você tá? Ah, linda. Não, 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 não. Geralmente, as meninas aqui na cidade, geralmente, se são tudo enfermeiras. Enfermeira? É, sabe. Amor, vê se fala, meu pai, não vou saindo. Oi, oi. Vou buscar o cebola ali, já vamos. Tá bom. Olha lá, o cebola? Eu não sou enfermeira, não. Sabe o que eu sou? Você trabalha com o tempo. Eu trabalho com... Peraí, só um pouquinho. Eu trabalho com manutenção de relacionamentos. Sério? E o relacionamento entre mim e você, Catê? Eu falei... O relacionamento entre mim e você? É. Ah, eu tô meio quebrado. Depende do tipo de relacionamento que você quer. Eu acabei de... Você sabe o que eu acho? Que se você tirasse essa máscara, eu te mostravava uma coisa. Ai, menina, tira agora. Tem que ir aqui, ó. Eu tiro. Uma dessas poderia partir. Uma ponta na minha cara, não... Tem que ir aqui, pô. Ai, eu piago, porra. Ai, que delícia. Ai, queridinho doce. E aí, semente? Gostei. Gente do céu. Vala, meu pai. Tomar uma agonha aqui que eu tô com sede aí rapidinho. Amiga. Oi, Amor. Tudo bem? Oi, você? Tudo bem. Boa, hein? Quero tomar isso aí. Boa, boa. Que passa por aqui, ó. Tá beijando uma garota. Oi, irmão. Tá, é a liga. Tá, tá bom. Vai ter que dar na boca dele, ó. É bom. Como que é o seu nome, Godinha? O que? O meu? É. Manuela. A linda não lembra de mim, cara. Como assim? Quem é você? Eu sou o PH. PH? Você tá destruído, cara. Ah, eu tô... Eu tive um... Porque é um acidente aí. Quem te bateu? Não, eu fui pular de paraquedas e o pneu do Bug Furora que eu tava subindo a montanha. Eita, coisa do Bug mesmo. Aí, que triste. Ô, Cunha, deixa eu apresentar pra você. Oi. Alô, o cara dele ser um cara do cabelo roxo. Olha que menina linda. Ele roubou uma garota. Tudo bom, mãe? Foi eu mesmo. Tudo bom, moço? Ele é meu cunhado. Ele é seu cunhado? É. Tu namora? Eu me deixei você, mas eu namoro. Ai, entendi. Ai, entendi. Eu sou tímida, você mentir. Ai, entendi, moço. É que eu trabalho com manutenção de casais, entendeu? Eu tô fazendo manutenção do meu. Cunha, me tira daqui que eu tô muito louca hoje. Não, tá bem. Vamos lá, vamos lá. Tchau, tchau, tchau.